E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje vou mostrar pra vocês o PES 2021 Litem Eu mostrei no outro vídeo pra vocês Vou deixar aqui na descrição o vídeo que eu gravei do PES 2021 Litem Eu gravei sem narração, porque ele estava ainda ficando completo Ele não estava tudo carregado, baixado Ele carregou até uma parte que ele deixava jogar E aí hoje vou mostrar pra vocês com narração Ele narrando tudo normal o jogo Então antes de começar o vídeo, se inscreva no canal Ative o sininho pra você sempre receber os vídeos, né? Pra você receber os novos vídeos E deixa aquele like lá Compartilhe com seus amigos e seus parentes pra ajudar a crescer o canal Nós bater os 800 inscritos aí Vai ter logo esses 800 inscritos e cada vez subindo mais Então vamos lá pro Play 4 mostrar o jogo E deixa nos comentários o que você acha que mudou do PES 2020 Litem pro PES 2021 Litem Vamos lá E aí, ó 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 O PES 2021 Litem Olha como que ele é, né? Aqui, ó Daí é Bem-vindo aqui pra começar a partida, né? Partida local Daí você deixa aí nos comentários O que que você tá O que que você achou de diferente Do PES 2020 pro PES 2021 Litem, né? Que é o PES 2020 Litem e o PES 2021 Litem Ver o que que você achou de diferente Entre os dois E aí deixa no comentário aí pra Pra mim ver Pra mim ler Ó, são times europeus, né? Aqui Ele dá uns times europeus, né? Então Qual que nós vai Vou com Barcelona Contra Deixa eu ver Qual que nós pode colocar Bahia de Munique Vamos com Contra ele Deixa eu ver O plano de jogo Vamos arrumar aqui os carinha Deixa eu ver Vou colocar o Messe aqui Esquerda Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu no direito Vou colocar esse No direito Deixa eu ver se tem Vou deixar esse aqui pra Deixa eu ver Não Deixa ele aqui mesmo Reserva, né? Deixa eu na reserva O goleiro Tá bom Volante Tá Deixa eu ver Assim Deixa eu ver Deixa assim Configurações gerais Não tem como arrumar Só tem como aqui Nível da partida Normal Estrela 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 ou normal Vou deixar normal E daí ele já deixa Duração de 5 minutos 5 minutos Vai rodar mais rápido O jogo vai rodando Mais rapidinho Tem só essas partes E vamos iniciar Vocês vão ver Como que é o estágio Tudo certinho Estou gravando É a primeira vez Que eu estou jogando Com narração Ele abaixou tudo Primeira vez Que eu estou jogando Com narração Ele narrando O outro vídeo Que eu estava Mostrando ele Ele não estava Com narração Porque ele não estava Completo Então eu vou deixar Aqui na descrição O outro Que eu estou jogando A gente costuma ver Grandes jogos de futebol Quando a bola rola por aqui E acho que desta vez Não vai ser diferente Ainda mais que hoje A natureza resolveu Dar aquela forcinha Em abrir um belo sol Na cidade A bola A torcida aproveitou E lotou o estádio E assim a gente tem O cenário Para um grande jogo Eu espero que os times Correspondam à atmosfera Que no estádio E produzam um belo Esportal Para os torcedores Uma bela visão E o que você já Que vai ganhar E de quanto É feito nos comentários Para mim Hoje a torcida Vai ter a chance De acompanhar o confronto Entre duas As equipes E esse jogo É gratuito Você vai lá Na loja Você vai na loja Da Do 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 Vou começar. Olha a bola ali, ó. Começou. Então o árbitro começa essa partida. Tem alguém aí com cheiro de gol? Thomas Midi faz gol com 9, cruza com 7, arma com 10 e joga com gol, mas não é só. E como joga aí, Thomas Midi? Com certeza, não tem nem risco de erguer. Agora, se a gente esqueci, se é quadrada, que empurra ou é bolinha. Se é quadrada, que faz gol, então a bolinha é coisa. É, a bolinha é coisa. É, a bolinha é coisa. Foi lá atrás, hein. Primeiro chute deles. A metida de bola. É falta. Não foi falta, nem pegou. O juiz não exige o cartão, prefere a pena pra coberta. Olha lá, ainda o cara passou uma caneta ali e... Pediu falta ainda. É, ninguém pegou. Como é que pode errar um pizarro desse? Eita. Lende. Quase o terceiro cortadinho. Procurou alguém ali na frente. Cruzou embora. Ah. E ele consegue afastar a pressão. Com um bem de boa, né. Com um de boa. Com um bem de boa. Tem um carrinho. Mas pegou sua bola. Pega o jogo. Nossa. Quase. Pode ver lá os minutos lá. Ele tá correndo rápido lá. Não sei como. Não sei por que não tem pra arrumar configuração lá. Chegou bem. Recuperou a bola. Abriu ali pela direita. Mas foi errado. Conseguiu roubar a bola. Não sei como. Alaba. Falta de novo. Mais uma falta. Vamos ver ali. Pegou pouco no pé dele. Nossa. O cara deu o bicicletinho. Ó o goleço. Deu muito pulo. Muito forte. Ah. Fica forte. Já tá 45 minutos. Deu mais 2 minutos. Alaba. Vai acabar. Perdeu o tempo. Aí. Tá bom o primeiro tempo. Zero a zero. Zero a zero. deixei nosso comentário que você tá achando diferente o segundo tempo e aí eu consigo fazer um gol o cara da narração não tá falando certo agora começa tentou se voar ali lá igual a nossa ter uma traga de novo lá sem conversar no tempo já a nossa vida já atrás entrou o novo de novo lá olha só que travou o dono que lá na traça ao goleiro não pega essa depois que fizemos boa tá trocando outro time estão falando vamos perder a coca o meu deus faz um gol lá para nós empatar para ninguém perder a foca e o time está na frente 1 a 0 a resenha do vestiário do outro jogo estava valendo a coca também meteu ali pela esquerda são esses lances em que me identifique com o jogador o cara demorou de marco a passar essa bola está com o e passou muito bem pelo alto não nada a defesa conseguiu afastar e contínuo e a esposa filia da igreja simples e afastou o pereiro o pássaro o pássaro lança a batida o impendido o jogo está parado o impedimento nossa muito impedido estava os dois o goleirão mandou lá para a frente chegou na marcação e recuperou a bola a gris mão o amor o que eu tenho que isso então eu tenho que ter um pessoal mesmo um pai de vocês e de bobear eu vou trocar eu vou deixar assim o bicho tão em o leque um minuto o local e vamos ver se conseguiu nesse canteio agora o golaço golaço canteio cabeça no canto do goleiro e vai a loucura lá nossa mão do goleiro foi na mão do goleiro na mão do goleiro passou 2 a 0 para o barcelona que comentou que ganha de 2 a 0 já está 2 a 0 nós conseguimos fazer mais nosso goleiro está descansando ali o goleiro do barcelona está descansando o que a defesa é muito rápido na jogada e a lábar a antes quase peguei o goleiro estava ali na frente O que é isso? Sai, Luiz. Desarmou o adversário e saiu o plano. Ah, eu não vi que o goleiro tinha voltado, eu tava vendo, né? O negócio do mapa ali tinha um... Olha que dá pra ver o topo, né? Só dê uma olhada pra ver se o goleiro acaba ali. Alba. O que toque? Arriscou. Acabando o tempo já. Acabou. 2x0. Barcelona e Valencia. Um jogão. Um jogão, né? Então... Então é isso, pessoal. Obrigado... Obrigado por assistir até aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho pra não perder nenhum jogo, né? O jogo, os vídeos que eu vou gravar. E deixar aquele like lá. E compartilha com seus amigos e parentes. Pra nós chegar aí e bater os inscritos aí. 800 inscritos. E muito mais. Muito obrigado por assistir até aqui. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.